Quem nunca teve a curiosidade de saber como seriam os desenhos se eles existissem na vida real? É justamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês no canal. E como eu sei que o vídeo tá muito bom, eu não vou pedir um gostei. Vocês vão ficar esperando aí, furiosos, por isso. Então, bora pro vídeo! O primeiro desenho desse vídeo vai ser o cão coragem, o cão covarde. Tinha muito medo do escuro, por isso eu me identificava muito com ele, porque ele era totalmente contraditório ao seu nome. Já imaginou se fizessem esse desenho na versão realista? Seria assustador. E o Homer Simpson, quantos se atreveriam a assistir a nova temporada na versão realista? Seria quase um filme de terror. Marinheiro Popeye. Um desenho que estimulava você comer espinafre pra você ficar forte. Quantos não acreditaram na sua infância? Olha como ele ficou bacana aqui na sua versão realista. Ficou muito legal mesmo. Ficou parecido com o desenho, não saiu muito da identidade. A Peppa, em particular, pra mim, foi um dos desenhos que ficaram realistas mais terríveis mesmo. Até porque o seu desenho é fora do padrão. Então, é de se imaginar se trouxessem seus traços mesmo. Pro lado realista, ia ficar algo espantoso, como foi colocar os olhos perfurados pelo lado, que não tinha nada a ver. Justamente com a Piu Piuzinha, que é tão bonito, fizeram algo tão feio com ela. Colocaram ela toda depenada na maneira realista e ficou algo assombroso, sem de se ver. Agora, o Bob Esponja e o Patrick surpreendeu. Na maneira realista, talvez tinha que tirar um vídeo totalmente só pra falar e descrever como ficou bizarro esses dois. Na maneira realista. As pessoas foram bem cruéis com eles. Não poderíamos deixar de fora também o Dragon Ball Z, né? O céu é um dos vilões mais conhecidos desse desenho. Também ficou muito legal na maneira realista. E realmente, se fizesse um filme, ia ficar algo muito espantoso dessa maneira que foi colocado aqui. Outro também é o Majin Buu, né? O principal vilão aí do Dragon Ball Z. Ele se marcou bastante. Então, ele ficou de uma maneira muito assustadora, apocalíptica, né? Aqui, na maneira realista. Eu sempre achei que esse Android era um dos mais fortes assim que ele surgiu, né? O seu rosto trazia muito espanto. E olha como ele ficou na sua maneira realista. E não poderia ficar de fora aqui os principais, que toda criança queria ser um dos dois principais do Dragon Ball Z, né? Aqui ficou parecido mais um modelo, né? O Goku, o Vegeta, que é esse cara muito arrogante. Muitas crianças também queriam ser ele. E olha como eles ficaram na maneira realista. Outro também que não poderia ficar de fora, Naruto. Olha como ele ficou muito parecido na maneira realista. Agora, talvez, muitos vão conhecer a minha idade. Esse é um dos desenhos que eu gostava muito de assistir na minha infância. Os bananas de pijama, né? Ficou uma maneira muito macabra. Parece uns prisioneiros. E as montagens pra ficar mais pesadas assim, a maioria escolheram ainda colocar um cigarro na boca deles. Também não poderia ficar de fora o grande Mario, né? A era das lá-houses aí, todo mundo indo pros games. Ficou algo muito brutão aí, né? Na maneira realista. Então, agora vamos passar uns vídeos muito rápido. Alguns bem pesados aí. Pra finalizar esse vídeo, eu vou falar do jogador Cristiano Ronaldo, que tentaram fazer uma estátua dele. Ficou muito hilário, hein? Essa estátua chegou a ser meme na internet, né? Muitos falaram dela. Foi muito engraçado. Então, fizeram aí como seria um Cristiano Ronaldo se a estátua parecesse realmente com ele. Então, deixa um gostei e se inscreve no canal aí, porque o vídeo deu muito trabalho. E marca o sininho de notificação pra estar recebendo os próximos vídeos do canal. Valeu, gente. Até mais.